O álcool 70% foi um aliado durante a pandemia da Covid-19. Foi inclusive recomendado na higienização de superfícies. Mas o produto que foi tão útil agora está com os dias contados. A Anvisa voltou a proibir a comercialização do álcool líquido 70% nos supermercados e farmácias de todo o país a partir do dia 30 de abril. Os comerciantes, os estabelecimentos terão até abril para finalizar todos os seus estoques. E a partir de então não vai ser mais possível as pessoas comprarem álcool 70% na forma líquida. Lembrando que existem outras formas, outras apresentações do álcool 70% como gel, lenços umedecidos, onde as pessoas poderão continuar utilizando o álcool 70% nessas formas. A proibição se dá porque o álcool 70% é altamente inflamável. O produto é responsável por 90% das queimaduras com líquidos inflamáveis no país. Em Anápolis, um homem morreu e outros três ficaram feridos depois de terem cozinhado com álcool 70%. No começo do ano, uma dona de casa também se queimou ao acender o fogo com álcool e precisou de 12 bolsas de sangue para sobreviver. A concentração do álcool líquido 70% foi proibida no Brasil em 2022 por conta do alto risco à saúde pública. Durante a pandemia, a venda do produto foi flexibilizada. Agora, somente a formulação em gel poderá ser vendida na concentração 70%. O álcool na versão líquida poderá ser vendido até 54 GL. O comerciante que for flagrado vendendo o produto na forma líquida acima de 54 GL, depois do dia 30 desse mês, poderá ser mutado. As pessoas que ainda têm essa substância em casa, na forma líquida, não deixaram elas expostas à luz, ambientes quentes e sem ventilação. Tirar essa substância de um local de fácil acesso que crianças podem acessar e terem problemas envolvidos com elas, inclusive na ingestão dessa substância. Tirar essa substância.